Enfim, meus palmeirenses preferidos Acabou o jogo de Palmeiras 1x0 em cima do Bragantino Ali no Allianz, cara, pra falar bem a verdade, que jogo chato pra caramba Meu Deus do céu, eu vi o Palmeiras do Luxemburgo jogando ali Pode falar o que for, meu Deus Primeiro tempo o Bragantino pressionando, bola pra lá e bola pra cá Sabe, jogo chato, duro, amarrado Até o Palmeiras fazer o gol, aí pronto, agora vai descambar E foi um golaço, foi um golaço O Gabriel Verão que entrou no lugar do Wesley, né, que machucou Parece que machucou o joelho ali O Gabriel Verão tomou a bola, tocou a bola pro Rony O Rony tocou pro Vinha, Vinha cruzou e o Gabriel E o Verão tava do outro lado esperando a bola Um golaço, falei, puta, agora descamba Nada, mano, voltou aquele negócio, Bragantino enchendo o saco E o negócio não ia Aí no segundo tempo o cara foi expulso ali no começo do jogo Falei, agora vai ser goleada, né E nada, velho, o Palmeiras ficou tocando bolinha pro lado Toquinha o bolinha pro outro Cara, eu acho isso uma falta de respeito do caramba pro torcedor, viu, cara É uma falta de respeito pro torcedor no troço desse Ah, eu fico com raiva, me deu sono, cara Deu vontade de dormir, sinceramente Tomei duas cervejas, não deu nem vontade de tomar mais Aí vendo esse jogo chato, cara, começou a me dar sono, cara Não dormi porque tava fazendo vídeo das minhas reações ali, velho Mas sem brincadeira, viu Cara, jogo chato no segundo tempo Sei que daí entrou o Ramires, entrou o William William, coitado, né, cara Pô, não tá jogando nada, velho Nada, nada, nada Não tá jogando nada O Ramires também não jogou nada no segundo tempo Ele entrou e não fez nada Quem joga, quem tá jogando muito é o Felipe Melo, né, cara Ele é a diferença do time, não adianta Ele no meio campo ali, meu Pra lançamento, desarme O Felipe Melo é foda, cara Tá velho, mas é um melhor jogador do time ainda Fora o Gomes e o Vinha, né O Vinha com vontade, tudo, né O Rony com vontade também, jogando Mas, cara, jogo chato De boa Eu não sei nem o que falar aqui, sabe Sei que nós ganhamos, né Estamos classificados Mas eu vi o Palmeiras do tempo do Luxemburgo ali de novo Não sendo ameaçado como era o time do Luxemburgo, entendeu Tudo da hora, os caras aí em cima, tal Tentando fazer gol Mas não, mas um jogo Ele mais que dominou Era um time superior, né Dominou o jogo, tudo, cara Mas é chato, né, velho Tem que ir pra cima, fazer o gol Tem que ter chance de fazer gol Vai pra cima e faz o gol Ah, não Olha, sinceramente Eu fiquei muito puteado com esse jogo Eu não quero ver o Palmeiras jogar assim, não, cara Esse técnico veio aí Tem que fazer alguma coisa Pra jogar o time pra frente E outra coisa Uma coisa que eu não gostei É de não ver o Cebola Junto com ele Na comissão técnica do jogo Por que o Cebola não tava no banco Ah, tem a comissão técnica dele Ah, foda-se, mano O Cebola é o que montou esse time aí Que deu alegria pra nós Foi o Cebola Cara, quatro jogos Quatro goleadas E agora, de repente, muda o técnico Um a zero só Jogando que nem jogava o Luxemburgo Bolinha pra lá Bolinha pra cá Porra, pelo amor de Deus Eu fiquei bravo, olha Eu não sei mais nem palavras aqui O jogo Beleza, ganhamos Mas é um jogo chato Não gostei de ver o Palmeiras jogar Jogar desse jeito Sei lá Mas se continuar ganhando todo o jogo De um a zero, beleza, né Mas se foi chato, foi Isso eu não duvido Isso eu não tenho dúvida